E aí pessoal do Itacoa, no AIB, estamos aqui para mais uma videoaula. Essa videoaula é uma continuação da nossa live, anteriormente a gente começou a falar de triângulos na nossa videoaula. Na nossa live, desculpa, na quinta-feira, que agora toda quinta-feira a gente vai ter um encontro às 10 da manhã para a gente discutir assuntos de matérias que da videoaula que eu dou na live com mais ênfase. As duas é para ajudar vocês a entenderem melhor. Como eu falei, nós começamos com triângulos, hoje a gente vai falar sobre quadrilados. Quadrilados tem algumas coisas diferentes. Dos quadrilados, o que a gente vai ter que ter uma extensão especial depois é com os trapézios, mas a gente vai chegar lá devagarzinho. Vamos ver o quadrilado comum. Aqui eu peguei, é um lozango meio misturado com retângulo, né? O que a gente tem de quadrilado? Quadrado, retângulos, o lozango e os trapézios. São os tipos de quadrilados que vocês conhecem. São aqueles polígonos mais comuns. Mas claro que tem outras formas meio diferentes. Tendo quatro lados, é um quadrilado. Por exemplo, eu estou falando de polígonos convexos, né? De são esses quadrilados que a gente mais um. Então, olha bem. Todo quadrilado, como eu disse, quatro lados. Quatro lados, ele tem quatro ângulos. O ângulo que está na parte interna do quadrilado, eu chamo de ângulo interno. Ok? Então, eu poderia ter aqui, ó, lembrem-se que eu ensinei. Vértice, letra maiúscula. O ângulo é com letra minúscula. Aqui eu vou ter que colocar no outro, para a gente mudar a letra. Esse A é o ângulo interno, B, C e D. São ângulos o quê? Interno, fronteira, 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 fronteira. Aí eu fiz um prolongamento do lado, e achei que tinha um outro ângulo do lado de fora, que eu chamo de ângulo externo. Agora, olha que interessante. Na matemática, a gente chama ângulo interno de A, ângulo externo de A, nós vimos isso no ano passado. O que a gente observa? Na aula passada, eu falei que todo triângulo, as formas dos ângulos internos dele é 180. Como é que eu sei as formas dos ângulos internos de um quadrilado, professora? Qualquer quadrilado. Eu quero dizer o seguinte, um dos vés, eu vou unir ao vés que está faltando ele unir. Porque D já está unido com A, D já está unido com C, C já está unido com B, só A e C que não estão unidos. O que eu fiz aqui? Porque eu posso fazer um monte de triângulo, se eu quiser. Mas não é isso, eu vou escolher um vés e vou traçar diagonais que ainda não foram traçadas. Essa aqui não foi traçada em I. A pessoa era D, a B também não. Só que eu tenho que fazer um número menor de triângulos. Se eu fizer aqui o I, o D com o B, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer quatro triângulos, não me interessa. Eu tenho que fazer um número menor de triângulos. E lembrando o quê? Eu fiz o quê? Dois triângulos. Cada triângulo tem 180 graus nos ângulos internos. Então, o quadrilado, a soma que a gente chama soma de ângulos internos a gente chama de SI, terceiro passado. Então, o SI de qualquer quadrilátero é 360, porque ele forma dois triângulos, cada um de 70. Se eu conseguisse o número menor fosse 3, seria 180 mais 180 mais 180 ou 180 vezes 3. Mas aí já não é mais um quadrilátero. Vocês vão perceber que é do próximo que a gente vai aprender. Vai ter um outro momento que eu vou ensinar outros polígonos para vocês. Como é que a gente descobre os outros? O pentágono, do meságono, e assim a gente fala. O pentágono, ele forma três triângulos. Então, é 3 vezes 180 que é 540. Aí você vai ver que o pentágono só está aumentando. O pentágono forma 3, o hexágono forma 4. O outro vai tomar 5 triângulos internos. Só aumentando 180 a mais. Então, vamos lá. Por isso que o triângulo é 180 quadrilátero é 160. Isso é do momento. Então, quer dizer que a mais b mais c mais b desse quadrilátero é 360. Por que compreendo isso, professor? Porque se eu tiver um exemplo que é aquele que fala que é x. Aqui que é x mais 2. Ó, mas é o 2 que eu tome aqui, tá? Aqui é x mais 30. Aqui é 3x. Ele quer esse valor de x. É simples. Como é um quadrilátero, é só unir os 4 ângulos que aparecem aqui. 3x, x mais 30, mais x, mais x, mais 2. Isso tudo tem que ser igual a quanto? 360. Porque a soma dos par tem que dar 360. Vai um outro com a equação. Entendeu? Porque a gente aprende isso. Depois vamos lá, vamos ver a compreensão. Olha, agora, o que é outra coisa interessante? O ângulo interno mais o ângulo externo? Olha, repara, dá aquela meia volta. Meia volta é 180. Por isso que ângulo interno mais ângulo externo é sempre o quê? 180 gramas. Outra informação importante que a gente precisa porque vai ter situações que a gente vai usar esse aqui exercício. Então, tá bom. Entendemos essa parte sobre entender o que é ângulo interno, ângulo externo. Aí nós vamos lá num paralelogramo. O que é um paralelogramo? Eu falo que é um retângulo esticadinho. Né? É como se eu pegasse um retângulo e esticasse sempre um lado só. Ou pro lado de cá ou pro lado de lá. O que eu tenho num paralelogramo? Eu tenho lados paralelos, ó. Este lado aqui é paralelo a este lado aqui. Então, se eu quiser falar pra vocês aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. Então, eu posso dizer que o lado A, B e colocar assim pra vocês, ó. Tá vendo? Tá lá, assim. Tracinho em cima, segmento de reta. Então, eu tô falando de um lado A, B. Por que que acontece com esses dois tracinhos? Os dois tracinhos significam paralelos. O que que é paralelos? É que se eu fizer um prolongamento do lado, este lado nunca vai se costar aqui. Nunca vai ter nada. Ponto de mim comum. Por isso que eu chamei de lados paralelos. Então, esses dois lados paralelos, eles vão ter o quê? mesmo tamanho. Uma coisa interessante lá no paralelograma, que ele tem algumas propriedades importantes. Como assim, professor? Eles chamam, e eles chamam o quê? Eles são opostos. Então, o que que eu aprendi? Vou aprender agora uma propriedade. Ângulos, quando eu tenho os lados paralelos. Os ângulos opostos são congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. Como assim, professor? Se aqui medir 40 graus, esse é obrigatoriamente ter que medir 40 graus. Então, se aqui medir 140 graus, este ali também tem que medir 140 graus. e uma coisa interessante, a soma dos quatro tem que dar 360. Se não der 360, não funciona. Então, compreendemos. Ângulos. Aqui é ângulos, né, professora? Ângulos. Opostos são congruentes. Interessante. E esses ângulos aqui, professora, que são um lá depois do outro. Nós chamamos de ângulos consecutivos. Outra propriedade legal. Ângulos consecutivos, ângulos consecutivos, a soma é 180 graus. Olha o que é mais importante. Então, os ângulos consecutivos tem que somar o quê? 180. 140 mais 40, 180. Ó, 40 mais 140, 180. O quê? Esse é consecutivo, esse é consecutivo, esse é consecutivo, o que é consecutivo? Quando vem um depois do outro. A gente aprendeu um e dois, se é consecutivo, depois do um vem o dois. Então, já deu pra gente pegar as propriedades. O que é ângulos opostos? Ângulos opostos, eles são congruentes? Mas, ela funciona aonde? Nesses lados são paralelos. Como ele tem os lados paralelos, eu vou dizer que os ângulos opostos são o quê? Congruentes. se os lados não fossem paralelos. Eu não poderia usar essa propriedade que os ângulos opostos são congruentes. Então, daqui a gente entendeu bem, certo? Alguma dúvida? Com certeza que não, né? E se tiver dúvida também, na nossa live a gente vai esclarecer, porque lá vocês podem me interromper e me perguntar. Nesse caso aqui a gente não pode perguntar, né? Infelizmente. Tá ótimo. Então, vamos para uma situação real. Eu tenho lá um paralelogramo. Aí, eu falo para vocês o seguinte, esse ângulo aqui mede 2x. Tudo bem? Ah, eu falo que esse ângulo aqui mede 60. Aí, eu falo assim para vocês, desculpa o valor de x e os quatro ângulos desse paralelogramo. Eu quero que você descubra o valor de x e todos os quatro ângulos quanto que ele mede. Este, 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 este. Primeira informação que eu tenho. Se eu estou falando de um paralelogramo, esses dois lados são o quê? Paralelos. Então, o que acontece com esses dois ângulos? Eles são opósitos. Então, eles são congru, eles são iguais. Então, 2x é igual a 60. Então, eu tenho x 60 dividido por 2. Eu tenho x igual a quanto, gente? A 30. Então, eu já descobri x. A primeira função é x. Você aqui é todos os ângulos? Se aqui é 60, este aqui também é 60. Então, eu vou ter dois iguais a 60 e os outros dois. Opa, então eu vou ter 120 os outros dois ângulos. Muito fácil, né? Então, essa informação é importante que a gente precisa ter essa atenção. Isso eu estou falando quando eu estou trabalhando dentro do paralelogramo. Como poderia também eu ter fornecido o seguinte para vocês. Falava que aqui é 2x e aqui 120. E perguntasse para vocês qual o valor de todos os ângulos ou e o valor de x. Vocês já sabiam que se aqui é 120, você já mataria de charada, Outra manhã de fazer. Se aqui é 120, você saberia que aqui é 120. Se aqui é 2x, também sabe que você sabe que aqui é 2x. Certo? Eu tenho vários caminhos. ou eu pego esses 4, 2x mais 120 mais 2x mais 120 igual a 360 porque eu sei que os 4 eu tenho que dar 360 ou, mais rápido, eu pego esses 2 que eu sei que são consecutivos e vou igualar a 180. Pessoal, mas são duas equações, uma grande ou pequena. Elas são chamadas de equações equivalentes. O que elas representam é a mesma quantidade. Entendido, gente? Então, é como se eu estivesse feito assim, 2x mais 2x é a mesma coisa que 4x, 120 mais 120, 240, 360. Se eu pegar isso aqui tudo e dividir por 2, eu vou chegar nisso, 4x vira por 2, 2x. 240 vira por 2, 120. 360 vira por 2, 180. Viu como é a mesma coisa? O que eu estou falando de equivalente. fazer alguma coisa na matemática sempre tendo relação com a outra? Porque eu posso simplificar uma equação, eu posso ver que a equação fica menor. Como é que eu posso simplificar o menor? Lembra da balancinha do ensino do ensino do ensino? Sabe, tudo que eu tiro de um lado, se eu tiro do outro, a balança não sai do equilíbrio. Eu estou falando de equações equivalentes. Então, isso também é importante que às vezes, para reduzir um pouco as minhas contas, é mais fácil fazer isso. Transformar, trocar, mudar, colocar números menores, para ficar mais fácil, por menos assim. Aí, deixa, antes que a gente concluir, mais um pouquinho aqui, que eu vou pegar um outro exercício para a gente fazer juntos. Quando eu falei lá da particularidade de um trapézio, ele é muito parecido com um triângulo. com um triângulo, eu falei que todos os três triângulos têm uma particularidade com o isósceles. No nosso trapézio, a gente também tem algumas particularidades que lá na costela parte de 56 a 57, ele vem falando muita coisa para vocês. Por quê? Porque lá ele vem três tipos de trapézio. É com o triângulo. Eu vou ter trapézio, isósceles. Eu vou ter trapézio, vou ter um trapézio aqui. Eu tenho um trapézio que eu chamo de isósceles. O que é isósceles? Porque este lado é igual a este. Eu mesmo, tá? Eu tenho o trapézio retângulo. Por que retângulo? Porque aqui, ó, 90 graus, ele forma um F. Então, esse aqui é um trapézio retângulo. Este aqui é um trapézio isósceles. E eu tenho aquele trapézio que é assim, ó. Os quatro lados são todos diferentes, o tamanho é tudo diferente. Esse trapézio que a gente chama o quê? De escalão. Só que a gente vai usar muito, muito mesmo, o trapézio retângulo e o trapézio isósceles, como tem na mochila, na página 56, quando vocês precisarem olhar. Então, eu vou mostrar a ideia de que ele foi assim, ó. Os ângulos de cada lado de um trapézio isósceles são congruentes. Como assim, professora? Se eu estou dizendo, né, que eu disse ali no triângulo, triângulo isósceles, os dois ângulos da base são congruentes, quer dizer, isso tem a mesma medida. No triângulo, o trapézio isósceles é a mesma coisa. Se eu estou dizendo que isósceles, sinal que este ângulo e este ângulo aqui, eles têm a mesma medida. Então, se eu falar para vocês que aqui mede 30, aqui também tem que medir 30 graus. Este ou este aqui também tem que ser igual. Por quê? Porque o trapézio, ele tem duas bases. Espera aí, do triângulo, eu só tenho uma. O trapézio tem a base menor e uma base mais, ó, todos eles, ó. Base menor, base maior. Base menor, base maior. A gente aprendeu quando a gente fez área. Por isso que a gente faz o quê? Base maior mais base menor vezes a altura de vírgula 2. Porque a forma do triângulo é base vezes a altura de vírgula 2. O trapézio soma duas bases porque ele tem duas bases diferentes no triângulo. Então, vamos lá. Aí, eu percebo o quê? É a mesma característica do triângulo isóscico. O ângulo da base maior são iguais e da base menor também tem que ser iguais. Porque eu só falo do triângulo isóscico. Diferente desse tipo de retângulo. O que eu pego nesse trapézio aqui? Eu já tenho dois ângulos, 90 graus. Eu só tenho esses dois ângulos aqui. Interessante. Eu sei que você vai saber o seguinte. Este ângulo aqui sempre vai ser o quê? Agudo. Ele tem que ser menor do 90 graus. Eu só vejo o meu nome. Esse aqui é maior do que o 90 graus. Mas eu sei que a soma também dos dois tem que dar de 80. Porque eu já tenho aqui 90 mais 90. Não tem que dar 360. Ele é um quadrilátero. Eu não posso pedir tarreglinho dos 360. 360. Então, se esse aqui é 30, automaticamente esses dois de baixo tem 24. 150. Por quê? Porque tem que dar 360. Eu já tenho 60. 360. Ele falta 300. Como eu sei que os dois aqui são iguais, quanto que é 300 dividido em 2? 150 cada um. Então, eu já consigo descobrir os quatro ângulos de um trapézio. Lembrando que trapézio é um quadrilátero. Que tem 360 também ali. Então, essa informação. Trapézios ósseos. Base maior. Os ângulos da base maior são congruentes. Assim como os ângulos da base menor também tem que ser congruentes. A mesma regra do triângulo. Então, eu tenho que tomar esse tipo de cuidado quando eu estou falando de trapézio. Aí, lá na nossa página 57, tem uma outra coisa interessante. Quando eu falo de diagonais de um e um cabuto com os trapézios, que é o único diferente para a gente. No trapézio os ósseos. Vamos aqui no trapézio os ósseos. De lá, é igual a gente. Qual é a outra regra importantíssima para a gente? Ele vai criar uma outra propriedade para a gente. Ele vai dizer para vocês o seguinte, as diagonais de um trapézio os ósseos. O que são diagonais? Ó, este verso liguei a vez. Fiz uma diagonal. Este verso liguei a vez. Porque eram as únicas que faltavam ser ligadas. Então, aí tem duas diagonais. Porque aqui já foi ligado, né? O que ele quer dizer para mim aqui? As diagonais de um trapézio isósceles são com gluentes. Então, se eu falar que essa diagonal aqui toda mede 20 centímetros, essa aqui também vai ter que medir 20 centímetros. O que eu estou falando de um trapézio isósceles? Essas erguinhas não funcionam no retângulo e nem no escaleno. Tá, gente? Então, toma esse cuidado. Porque se ele está falando de um trapézio e escaleno, não tem nada a dizer que isso aqui é igual a isso, isso aqui é igual a isso. Você tem que entender o quê? Os quatro ângulos desse trapézio, a soma vai continuar dando 360. A mesma coisa aqui que tem que ser 360. Só que eu não posso dizer que é por ser base. No retângulo, a única coisa que eu tenho é que esses dois ângulos é 90 graus por causa do L que nós estamos formando aqui. E ele é um triângulo retângulo. Então, eu tenho dois ângulos de 90 graus que já me ajuda a atacar a alma. Quando eu quero descobrir o outro, por exemplo, se ele falasse que aqui vem de X e ele quer ver todos os ângulos, então eu já tenho noção do quê? Que aqui eu tenho dois de 90, aqui eu tenho um de 1 que até mais transforma o trapézio em um retângulo e um triângulo. Aí, se ele faz isso aqui, vira um triângulo, um retângulo, ele sabe que aqui também vai ser 90 graus. Então, esse pedacinho aqui é 90, mas alguém, lembra que eu falei? Este ângulo é agudo. Este aqui vai ser o quê? O de tudo. A gente vê pela forma que ele fica mais aberto. Esse já está mais fechado, que é 9 e 90, que é 9. Por quê? Porque quando eu tirei o retângulo aqui dentro, esse pedacinho é 90, mas eu tenho outro pedacinho aqui. Então, 90 mais aquele X vai dar o ângulo todo que eu quero aqui, que é o ângulo que está faltando, que eu estou tentando descobrir. Não é nem mais X, eu vou chamar de Y aqui. Esse Y é igual a X, X é o ângulo todinho. Então, 90 mais Y é igual a X. O que é isso? É este pedacinho aqui. Só fez uma interessante, se aqui é 90, aqui também vai ser 90. Então, se aqui tivesse dado 30, eu conseguiria descobrir que é um pedacinho. 30 mais 90, 120. Então, esse pedacinho aqui é o que falta para 108? 80. Então, esse pedacinho aqui era 60. Então, esse é o ângulo é 90 mais 60, porque o meu Y aqui seria 60. Então, meu X é o quê? 90 mais 60. Meu X, então, é o quê? 150 graus. Está vendo que interessante? Eu posso fazer também lá no meu triângulo, no meu trapézio retângulo. Vou até apagar aqui para o X ver melhor, para ficar um pouquinho mais muito fritinho, na informaçãozinha. Eu falei com os exósceles, mas lá nesse trapézio retângulo, que eu tenho que pensar nisso. Eu poderia fazer isso aqui, olha. Eu já sei que aqui é 90, aqui é 90. Então, vamos lá. Aqui é 30 graus. Isso aqui tudo é X. O que eu fiz lá? Eu peguei esse desenho, eu vim aqui e dividi aqui, um retalho, eu desci. Eu fiz uma altura, eu fiz uma perpendicular aqui, eu abaixei uma linha em relação à base. Fiz uma altura aqui. O que eu percebo aqui? Que aqui é 90 graus, mas que aqui também é 90 graus. Então, esse pedaço aqui, deixa eu botar de outra cor, para você entender tudo. isso tudo é X. Mas, este pedaço aqui é 90 graus. Este outro pedacinho aqui, eu vou somar de derrocação de Y, porque eu não conheço esse pedacinho aqui. Só que agora eu vou conhecer. Por que agora eu vou conhecer? Porque aqui está 90. E o que é X? X é igual a 90, mais esse Y ali. Porque eu dividi o X em dois pedaços. 90 e Y. Mas eu não consigo achar Y. O que é Y? Y. O que eu tenho que fazer? Aqui é um triângulo. Então, eu vou botar aqui. O que é um triângulo? É Y mais 90. Mais 30 é 108. Tempo. Porque aqui é um triângulo. Então, eu vou ter Y igual a 180, menos, junto aqui, 120. Eu vou ter Y igual a 60 graus. Se Y é 60 graus, X vai ser 90, mais 60. X vai ser 150. Eu já vou ter gerente, ó. Aqui é 90, aqui é 90. Aqui tudo é 150. Aqui é 30. Vamos lá. 150 mais 30 é 180. Aqui eu tenho 180 também. 360. Então, quando eu tenho um trapézio retângulo, eu posso fazer isso aqui, ó. Dividir ele num triângulo, que eu sei que o triângulo é 180, e dividir num retângulo, porque eu também sei que o espátulo é 90 graus. É o caminho que eu tenho para chegar também numa propriedade desse tipo de trapézio, através desse aqui, trapézio retângulo. Então, a gente dividiu uma propriedade do trapézio isósceles, e agora do retângulo. O retângulo eu posso trabalhar o quê? Dividindo um retângulo e um triângulo. Que eu uso a informação do triângulo, que é 180, a informação do retângulo, que é 360, para que eu consigo achar todos os ângulos que eu quero desse quadriláculo. Como eu falei, o quadriláculo tem algumas coisas que a gente tem que ficar com a tempo, porque às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa. E não é que eu tenho várias cirurgias, quadriláculo, e eu tenho que me organizar em todos eles, senão fica muito difícil. Se eu fizesse o outro polígono, como eu falei, do pentáculo, professor, eu queria saber como é que eu sei qual é a soma dos cinco ângulos desse pentáculo. Eu teria que fazer o seguinte, qual é a minha imagem a isso? Traçar o menor número de triângulos dentro de minha figura. Então, vamos lá, eu pego um vértice, peguei esse. Podia pegar esse, esse, eu vou pegar esse. Eu vou ligar esse vértice com quem ele não está ligado ainda. Ele já está ligado aqui, mas ele não está ligado aqui, ele não está ligado aqui. Aqui eu estou ligado. Então, ele consegue fazer quantos triângulos? Três triângulos no meio. Se cada triângulo eu sei que a soma é 180, então, meu pentágono, os cinco ângulos dele vai ser três vezes 180, que é 540. Então, o SI de um pentágono é 540. Então, uma informação importante. A soma dos ângulos internos de um polígono depende da quantidade de língulos de triângulo que eu consigo traçar lá dentro. Como é que eu faço? Pego um vértice e ligo ele aos outros vértices que ele não está ligado. Aí, você vê se deu 3, 4, 5, 10, né? Depois a gente vai aprender a fazer uma fórmula legal que é lembrar do sétimo ano como a gente faz para descobrir a soma dos ângulos internos que a gente tinha aprendido no ano passado. N menos alguém multiplicado por 70. Que a gente viu o quê? Vamos lá, vamos aproveitar o sede. Cinco ângulos for bem em três triângulos. Então, eu percebi o quê? Que cinco menos dois para dar três triângulos. Então, é assim qual é a forma para saber a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Você vai pegar o número de lados desse polígono vai tirar dois o resultado vai multiplicar por 180. Aí, eu sei. Um imitado. Tem sete. sete menos dois cinco. Fala cinco triângulos vezes 180. Faça a multiplicação e descobri que dá novecentos graus aqui. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai poder ver um pouquinho mais. Na próxima videoaula a gente vai cada vez mais aprofundando um pouquinho mais. Num exercício que eu sei que vocês vão ter um pouquinho mais de dúvida e eu vou estar fazendo com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E que a gente tenha, assim, um bom restinho de semana. façam com atenção tudo aquilo que eu pedi pra vocês. E a gente se encontra toda quinta-feira às dez horas da manhã a partir de agosto. Beijo.